Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês, mais um pro nosso canal Vocês gostaram do draft da semana passada e hoje vamos com um novo Em homenagem ao Icon Swaps 2 e também aos Icon Moments O nosso draft de hoje vão ser Icons do futuro Ou pessoas que jogam que vão ser Icons Então eu vou escolher aqui hoje com vocês somente jogadores que eu acredito que vão ser Icons do futuro Então se por acaso eu escolher alguém que não vai ser, não me critique É a minha opinião, mas talvez eu faça uma escolha burra mesmo E às vezes tem que ser criticado Então estamos aqui hoje com 4-3-3 conservador Essa aqui é ruim em aberto Essa aqui é roubada pra caralho Na última vez que eu perdi, eu perdi pra uma dessa Mas não dou conta de jogar com 3 zagueiro 4-3-3 ofensivo e 4-4-2 conservador Acho que eu vou jogar nessa 4-3-3 ofensivo, véi Vamos lá É, tava errado a câmera, arrumei, né? Quando é draft eu fico aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo Vamos, 4-3-3 ofensivo Draft de hoje é Icons do futuro Debrunin, Pogba, Kouk, Hazard e Bale O Bale vai ser craque do futuro, Icons do futuro lá no Golf Ele vai jogar muito bem lá Pogba é duro, então Debrunin vai ser meu Icons do futuro É o capitão Vamos lá na meiuquinha MC MC, temos o Tony Cross Temos o Modric, o Kouk, o Kamavinga Hum, vontade desse Kamavinga ser Icons do futuro Assim, será que lá no futuro mesmo? Lá no futuro? Lá em 2095 o Kamavinga seria Icons? Ah, daqui é lógico que é o Modric, né? Por fazer uma aposta É uma aposta de Icons Eu vou pegar o Kamavinga Bom que eu já testo ele Lá lá Kamavingão Agora eu tenho que fazer o lado esquerdo Eu tenho que tirar o... Eu não sei quem eu tenho que tirar Desses aqui ninguém vai ser Icons não Vou pegar o Kilinka Pronto, peguei esse aqui que linka o Kamavinga Desase Vamos na lateralzinha Se vier o Mendy, eu pego, filho É o melhor Ele vai ser Icons Vem o Mendy mesmo lá E é ele, é ele Não quer nem saber Mas se bem que veio o Câmara também E o Câmara Ele linka perfeito com o meu Kamavinga E o Mendy não linka Entre os dois pra ser Icons É nenhum Mas como eu quero o Mendy É o Mendy Agora eu vou pegar logo o ponto esquerdo aqui Eu tinha que tirar um ponto esquerdo francês Eu não sei se existe Veio Oi, Arzabão Veio o Hazard Veio o Insigne O Grism e o Neymar É óbvio que o Neymar Tem mais chance de ser Icons, né? O time tá ficando até legal Ele só não tá entrosando ali Mas eu vou tirar o Mbappé aqui agora no ataque, ó E vai ficar tudo ok Será que pela primeira vez na história Eu vou fazer um draft da Ligue 1, véi? Veio o Kiesa Ganassama El Arabi Hernandes E o Jovetich É, eu vou escolher o Kiesa Segundo o Thiago O Kiesa é o mais provável Então eu vou acreditar nele Porque ele vê o futebol Eu não vejo Vamos lá Ponta direita Marezin Ah, é o Messi, né, véi? É o Messi Já escolhi o Messi Sem nem olhar os outros Será? Será que o Messi vem Icons? Eu acho que vem E aqui do lado a gente tem De Jong Pogba Verratti Kimmich E o Luiz Alberto Assim, ó Eu quero fazer uma aposta também Pelo entrosamento De Jong, né, véi? Quero fazer uma aposta no De Jong Pelo entrosamento também Vai lá, De Jong Será que um dia o De Jong? De Jong tá jogando bola, Thiago? É, se vier um dia o Kimmich Falou, Thiago, aqui no fundo Cês não tão ouvindo É, agora eu tirei o Zanetti Que é o próprio icon apropriado Eu peguei logo Tem o Diego Dalot e o Dest O Dest O Dest é bom, viu? Future Stars Hum Mas vou pegar o Zanetti, né, cara? É icon, já é icon, zuda e pronto Mas eu queria pegar o Dest Tá, mas eu já testei o Dest O Dest é bom Vamos lá na zaguinha O meu ataque e o meu mate campo ali Tem que ser trocado Zagueiros Ginter O Pomecano O Doakai O Doakai Uh, menino diferenciado Andrei Giroto é o icon Andrei Giroto é o icon E o Gomes Desse aqui eu não sei quem tem chance não O Gomes é mais ou menos E o Pomecano também Qual dos dois, Thiago? É, acho que qualquer um dos dois Aqui, nenhum dos dois, véi Vou pegar o Pomecano Só porque é francês Aí eu já troco ele aqui, ó E já alinco o francês ali Bonitão Ah, sim, cara Agora eu vou precisar aqui Tirar na reservinha Um meio campo Um atacante O goleiro eu já vou escolher O goleiro podia vir no Loury aqui Que já fechava Tava bonitão já Ah, beleza E aí? Mandou o Pacheco, o Ospino Concilio, o Piató E o Riton Ninguém disso aqui vai ser icon Jamais Não vai qualquer um Vai esse aqui que é de maior overall Nenhum deles Linka mesmo ali Tudo uma bosta só Eu vou deixar o outro goleiro Pra pegar por último Vamos ver aqui os reservistas Fabinho Hernandes Semedo Acunha Nenhum deles né Nenhum deles vai ser icon Jamais Eu vou pegar o Fabinho Acho que é o mais provável Mas mesmo assim não deve vir também Olha lá o Fabinho Volante Eu preciso de um meio de campo E aí Ajuda nós Ih, rapaz Que que é isso? Esse daqui Ninguém tem chance Ser nada também Vou pegar uma overall Firpo Mais um Acompanha Greenwood Arthur Stindle Golovan Ninguém tem chance Ser nada também Aqui O Greenwood é a promessa Deixa o Greenwood aí Mais um O mestre de ponta ali É foda hein Na moral Chielline Papo Gomes Chielline Acho que tem chance né Altas chances Não tem? Chielline é o cara Chielline chegou Aí o Chielline pode entrar aqui ó Pelo menos eu tô linkando com o Chiesa lá Meio de campo eu não vou ter né Mas pelo menos eu tô linkando com o Chiesa por enquanto Vamos ver aqui O que que acontece Ó Haaland De Marinho Sterling Salai Bale Aqui todo mundo acho que tem chance de ser icon dia Todo mundo joga até bom Vou pegar o Salah Vou pegar o Salah Mais um Hazardinho Tripier Roberto Firmino Laporte Acunha É aqui eu vou pegar o Hazard Pega o Hazard Não vai fazer diferença nenhuma aqui no nosso time não Entre ele e Firmino ali Vamos lá Vamos lá Sayanooglu Mantalos Ricardo Sgai Florenzi Nenhum deles acho que tem chance de vir não Vou pegar o Sayanooglu só porque ele bate falta Bom Cara eu tenho que trocar o Chiesa lá Já o segundo draft que eu vou jogar a Chiesa no ataque Vê o Manezinho aqui Lukakão Manezinho É o que tem chance Manezinho é o cara Deixa eu já passei ele pra cá Que ele vai entrar em algum momento do jogo ali De sub Eu tenho três posições Pra trocar ali o Keline Eu vou ter que jogar com esse Camavinga de meia aqui pelo jeito E o Camavinga faz o meia ali O Camavinga joga em qualquer posição Que você colocar Até de Gandula Olha só o KKM mandou Vou pegar qualquer um Não vai fazer diferença É Falta duas só mano Duas posições Eu queria trocar o Keline e o Chiesa lá Aí veio o Di Maria Di Maria desse aqui é o que tem mais chance Né cara Disparado Mas não vai jogar no time também não Mais um Cadê? Ajuda nós Jesus amado O Tevis O Tevis é o próximo Aik Ó vamos pro goleiro E eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o time Como vai ficar um time de merda Olha o goleiro Vamos ter que jogar com o Bernadone no gol Ficou Ficou bom Mas ficou bom Olha aqui Olha lá 94 Como que eu vou ter que fazer isso aqui cara? Na hora de começar o jogo Eu ia colocar o Keline de volante Mas não vai dar certo Então eu vou pegar o Keline Vou colocar aqui na zaga No lugar do ouro comum O Messi vai fazer a meiuca E ali na ponta Eu vou colocar O nosso querido Mané Então basicamente é dessa forma Que vai ficar o time Vamos só escolher o técnico aqui Pra fechar o entrosamento Vai ficar bom como sempre né velho O que der mais entrosamento aqui Eu vou colocar Esse aqui continua igual Qualquer um Vai ser o Simeone Porque ele é diferente ali na foto Ó o time como ficou Quanto deu quanto? 184 Ficou bom E aí? Ficou bom Zanetti Ficou um negócio diferente Ó o time do cara Chama Riquelma UFC Será que ele é fã do Riquelma? Todo mundo francês ali Cara, ilusa Olha a meiuca dele A meiuca dele Tem que chamar um bitrem Pra mexer ela Tem o Modric O Casemiro E o Van de Bic Meu Deus Que que é isso? Toma muito Ai Messi Gol do Messi Que beleza Gol do Messi De ponto esquerda Ponto direita Agora o Messi já virou Já virou mei Já O cara me agrediu ali na meiuca Eu quero testar o Camavinga Olha o Camavinga lançando Beleza o Camavinga Uai Neymar Você tá amarrado? Só pode Correu menos que o Laporte Vai Messi Oh Mainan Fez bela defesa ali No chute transversal Do Messin Ó Messin tocou no Chiesa Chiesa quer jogar a bola Chiellini apoiando O Pamecano Duro Pão Dedéu Olha rapaz O Pamecano Armando Neymar Júnior Focou ali Recebeu de volta Fez o heel to heel Ah Que mentira Véi Deitou pra cima Do cara ali agora Falou assim Opa Não vem de colher Que eu tô de Peraí Não vem de garfo Olha o Messi Olha o Messi Como joga o Messi Olha o Messi Deu a bola no Chiesa Thiago Olha o gol do Chiesa E com do futuro E o cara vai quitar O Mauro Júnior 10 Vai quitar Chiesa Chiesa Fazendo vídeo Eu entreguei o gol aqui agora Ah Entreguei o gol Entreguei o gol Entreguei o gol Entreguei o gol Não Boa bola Boa bola Tem que fazer o Messi Ah Messi Vai Mané Nossa Pôs com a mão Pôs com a mão Mané Tá louco Que joga Olaço Olaço Alá Olaço Do menino Ney Aí é pênalti Seu juiz Aí é pênalti Ah Tô passando Tô passando sarrafo No cara Aqui 5x1 5x1 O cara tá saindo com o goleiro Vai levar gol mesmo Olha lá Olha Porque saindo com o goleiro Não sei pra que é isso Pronto Mais um 7x1 Brasil e Alemanha Brasil e Alemanha 7x1 Neymar levar a bola pra casa Neymar vai ser Aik no futuro mesmo Ó Próximo que vamos enfrentar Tem o Mbappé Tem o Batshuay Tem um Ixi Ele deve trocar aqueles três ali Né É um baita time E tem o Tewell Da time Então enfim Vamos ver Ela tem tipo umas luzes na frente Tá ligado Cuida demais Só que ela já tá aí pra vender Já tem um tempo já O negócio aqui é muito dinheiro Né Ah não 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 tá impedido não Nossa senhora Esse mané é muito bom Esse mané é muito bom Véi E muito né Nossa Eu acordei hoje que tava numa chuva Pouqueza Mais Messi 2x0 Tá lá 3x0 Vai que tá Ó Vamos pra nossa semifinal O cara tem o Anderson O cara tem um ponto esquerdo Que eu esqueci o nome dele agora Tem um zagueiro ouro comum Deve ser as três substituição dele Mas ele tem um pianite ali também Tipo Tá pra ganhar né Vamos ver Vou levar o gol já Ah O Messi cagou ali no meu zagueiro ouro comum Fez o gol Nossa Como que ele fez aquele drible O cara fez um drible aqui Que eu nunca vi na minha vida Ih Olha o que lindo Passou a cana E vou levar o outro gol do Messi Devei mais um Por que que não sobra mais pro Messi Aí me arrebenta Bola bateu em todo mundo Sobrando no Messi Na entrada da área Véi Boa Messi 2x1 Ah mano Deus me livre Meu time não quer Esse aqui meu time não quer Não tem como Olha lá Ah 3x1 Meu time não quer jogar essa Ah Deus me livre Que é uma vinga Vou levar o gol já Mais um Só fora de pé Ah Pênalti Que ele é horroroso Cara Que ele é muito ruim Mano Meu Deus Que ele Aí é Vou ficar no meio 4x1 Que ele Que ele Que ele De Deus Mano Alô Que isso Que isso Mano Na moral Quem é aquele jogador ali Mano Vou levar mais um Quem é aquele cara lá Véi Pênalti de novo Mano Quem é aquele meio de campo Lá doido Na moral 5x1 Não vou quitar Não tem mais o que fazer não Na moral Na moral Vou quitar Não tem o que fazer não Meu Deus Mano O cara jogando com ouro comum Na zaga Nada passa É foda Olha aí O zagueirão dele Correndo 62 Defendendo 78 Fiz 76 Estava lá Deitando pelo Para cima dos caras Era isso O vídeo que eu tinha para vocês Hoje era isso Ganhamos duas O time estava legal Mas Nesse aqui Nesse último jogo O Chiellini O Chiellini é paçoqueiro Para c**** Não compra para o seu time Ele é volante Coloquei de zagueiro De zagueiro ele não presta De volante deve ser pior ainda Porque ele não consegue Tomar a bola Para sair jogando ele Não acerta um passo Não presta Camavinga é a maior enganação Da história Desde o primeiro jogo Desde quando estava ganhando Não vale nunca Não vale nunca Isso aqui Essa grana aqui Eu vou falar real É melhor usar um Se socorro Sem zoeira mesmo Esse Camavinga aqui Não vale essa grana Aqui nunca Ele é muito pesado Não vale esses 2 milhões Aqui jamais Nunca 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 Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho É nóis E eu Tchau 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 E aí